A presença de Jesus está aqui nessa noite Ele veio, Ele veio pra acalmar o vento, Ele veio pra quietar o mar Ele veio pra te dizer que está do teu lado, Ele veio pra dizer que tá junto Eu vou orar Eu vou ouvir os obreiros a orar comigo E você vai ver o que Deus vai fazer aqui na frente O Senhor vai começar a tomar aqui na frente A presença dEle vai derramar aqui na frente Ai, que ela mandaria sair, Senhor Deus, amado Pai Ah, Paizinho, a Tua palavra foi pregada aqui nessa noite Ah, Senhor, talvez entrou alguém aqui triste Entrou alguém aqui se sentindo sozinho, cansado, Pai Ah, Senhor, talvez Ele foi pra frente do barco Tentou tomar a decisão sozinho, mas não conseguiu Mas nessa noite, Senhor, eu sei que a Tua presença vai se manifestar aqui Ah, Senhor, eu sei, Pai, que Tu vai curar a ferida na alma Ah, e aonde tiver um crente com o coração aberto Disposto, disposto a ser cheio da Tua presença, toca agora, Jesus Toca agora, Senhor, começa daqui pra cima, lá pra baixo, lá pra baixo, daqui pra cima Senhor, que a Tua presença comece a tocar estes jovens nesta noite Que eles não venham entrar, saindo da maneira que eles não venham entrar Mas que venham sair cheios da Tua presença, Senhor Comece a tocar aqui nesta noite Porque eu sinto a Tua presença aqui, Senhor, neste lugar Eu sei que Tu estás aqui, Jesus Ah, vai acalmando o coração triste, Senhor Vai acalmando o coração cansado Ah, vai acalmando o coração Amor, vai acalmando o coração Abraça o irmão que está do seu lado, abraça Ei, diga, Jesus está aqui Ei, Jesus está aqui contigo Jesus, passeia contigo Amor, vai acalmando o coração 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 A presença de Jesus, a vitória de Deus. Eu adoro a sua amada, Deus tem que começar a praticar a amantecer. E depois tem novidades pra você. Eu vou em torno de ti. Eu vou em torno de ti. Descança em ti. Comerce a sorrir. Comerce a sorrir. Eu tenho que ir. Comerce a sorrir. Comerce a sorrir. Pois a vida doeu. Eu vou em torno de ti. Eu vou em torno de ti. Descança em ti. Comerce a sorrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Demos alguém pra Jesus nessa noite. Demos alguém pra Jesus. Demos alguém pra Jesus. Demos alguém pra Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Demos alguém pra Jesus. Demos alguém pra Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá nesta noite. Vamos orar por esses irmãos que vieram à frente. Glória a Deus. Para que Deus venha abençoar poderosamente através da sua palavra que foi ministrada neste lugar. Senhor nosso Deus, nós oramos uma vez mais, sabendo que tu és um Deus que está no controle da situação de cada vida. Oh meu Pai, nós sabemos que devemos passar por mar adversos e que as ondas se levantam contra o barco, mas o Senhor está conosco nesta embarcação. Ensiga-nos a confiar cada vez mais em ti e colocarmos sobre ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, sabendo que tu tens cuidado de nós com muito carinho. Venha abençoar a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua palavra nesta noite, que está aqui na frente do altar, recebendo a bênção, a oração da fé. Meu Deus, repreende todas as enfermidades, todas as investidas de Satanás contra a vida e os teus filhos. Abençoe os jovens, Senhor. Abençoe os adolescentes, abençoe a mocidade, abençoe a igreja do quadro geral, Senhor. Se as pessoas que estão sentindo a tua presença neste momento possam ser confortadas pelo teu Espírito. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Te adoramos porque tu és santo. Te adoramos porque tu és Deus. Te adoramos porque tu és maravilhoso. Vai agindo nesta noite, operando maravilhas, operando o querer e efetuar. Receba a bênção que Deus sobre a tua vida. Nós oramos, Senhor. Nós cremos no milagre e na vitória. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na vitória e no milagre nesta noite. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos feliz. Eu quero que vocês fiquem em pé. Nós já vamos encerrar. Nós queremos orar por algumas pessoas. Orar pelos dizimistas que trouxeram seus dízimos. E sempre lembrando que o nosso querido irmão Tomás está ali para receber os dízimos. Temos as ofertas também. O irmão Valdemir está lá para receber a nossa contribuição da missão. E os irmãos estão ali para ajudar na obra de Deus. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que contribuem para a obra de Deus. Nós queremos orar por ela. E também estamos dizimistas. E depois nós já estamos despedidos. Voltamos na terça-feira. No grande culto. A Luana que está de aniversário. Daí para frente. Aqui está a Luana. E também aniversário de casamento do Fernando e... Fernando e Juliano. 15 anos de casamento. A Luana está de aniversário. E vamos orar em favor da irmã Denise. Que me dá bênção de Deus sobre a vida. Levante só. Senhor Jesus. Nós estamos orando nesta noite. Vamos apresentar a tua sérgio irmã Denise. Dizem que a partir de hoje. Ela está indo congregar na igreja central. Nós pedimos que a tua boa mão esteja sobre a vida da tua serva. Junto com a sua filhinha. Que está conosco aqui também. Pedimos a tua bênção sobre a vida dela. Também do seu esposo. Da sua empresa. E tudo que está nas mãos do Senhor. Pedimos que o Senhor venha ajudar ela nesta batalha. E que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Nós oramos e pedimos a tua bênção. Em favor da tua serva. Abençoa a Luana. Que está ponhando mais uma rosa no jardim de sua existência. Pedimos a sua bênção. Sobre a vida da tua serva. Desta jovem abençoada. Pedimos também a tua bênção. Em favor do Fernando. E da Juliana. Que estão completando o aniversário de casamento. Que esta opinião Senhor. Venha ser cada vez mais abençoada. Nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Pessoas desimistas. Depois continuem com a missão. Com a Beto Salom. Cabecinho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que creem e digam. Amém. Amém. Agora vocês dêem um abraço para Denise. Dêem um abraço para Juliana. Dêem um abraço para Fernando. E vocês estão levantando a mão comigo. Dizendo assim ó. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o amor do Pai e do meu Espírito Santo. Seja com cada um que vós e devore para sempre. Amém. Se Deus é por nós. Deus será por nós. Ninguém. Estamos despedindo em nome de Jesus. Luiz Carlos. Carlos. Deus abençoe você e sua esposa. Volte sempre. E venha nos abençoar aqui com a sua visita. Em nome de Jesus. Amém. Amém.